É, bom, Dani, eu acompanhei o reality, né, eu assisti todos os episódios até, desde o início até, eu estive lá no grupo também de mobilização lá seu também para mobilizar o time Dani e tal, foi bem legal, e eu gostei muito da, não só da sua participação, lógico, né, mas do reality em si, achei bem interessante a temática, tudo, o formato, eu acho que tem, o formato tende a crescer, né, que é interessante tudo, que é uma iniciativa inovadora do Marcio França, né, ele teve uma sacada bem legal de fazer esse reality, espero que tenham outros, né, eu queria saber de você, como que surgiu, assim, como você, como que você decidiu participar, como que foi o processo de inscrição, o processo de seleção para, porque foram 10, no final foram 10, né, ou 12, não sei quantos foram. Foram 10 mil inscritos e 12 selecionados. Então, como que foi todo o processo de inscrição e o processo de seleção também para chegar, né, nessa peneira aí de 10 selecionados no meio de 10 mil inscritos? Então, o edital de chamamento para inscrição foi aberto e com link no Instagram, em todas as redes do Márcio, né, que era o apresentador e idealizador do projeto, no edital previa que a proposta era promover um debate amplo, político, fora da polarização, né, e efetivamente propor soluções para problemas sociais em âmbito nacional. Então, até o sexto episódio, a gente discute país, a gente oferece e debate ali propostas de país. Foram mais de 10 mil inscritos, nós tivemos duas fases, que a primeira era você enviar o seu currículo, uma história breve de você por e-mail e um vídeo de 30 segundos. Quem fez a minha inscrição foi o meu marido, foi bastante insistente, porque eu tinha uma resistência à ideia de participar de realities, porque eu acho que parte desse entretenimento são as mulheres, essencialmente por serem mulheres, né, então eu tinha minhas resistências. Mas a proposta era uma proposta mesmo mais voltada para aquele formato do Masterchef, né, com jurados, né, não era bem, e não tinha aquela exposição 24 horas de filmagem, né, eu tinha ainda algumas dúvidas, me aceitei aí o desafio do meu marido, né, meu marido ainda fez assim, assim, ó, eu vou te inscrever e tu ainda vai ganhar essa... Aí eu falei pra ele, cê é doido, homem, olha o tamanho do estado de São Paulo, isso aí é pra todo o estado de São Paulo. Então, depois de feita a primeira fase, a gente recebeu umas ligações, agendando a segunda, que era entrevista virtual. Na entrevista virtual, ele, o diretor do programa, quem fez as entrevistas, né, e ele me fez várias perguntas sobre posicionamento, governamentos políticos em pautas que são bastante polêmicas, né, no país, como, por exemplo, a legalização da maconha, a legalização dos jogos de azar, ele me fez perguntas nesse sentido, né, estatizações e privatizações, perdão, privatizações, né, de estatais, e aí depois da dinâmica de resposta eu fiz as minhas perguntas, né, como é que vai ser isso, como é que as acomodações, né, porque eu tinha essa preocupação da exposição da figura feminina, porque não é um problema que acaba em mim, né, acaba que você faz um desserviço pras próximas também, e liderar tem isso, você lidera pelo exemplo, né, então eu fiquei bastante preocupada com isso, ele tirou minhas dúvidas ali, aí eu vi que realmente a proposta era bem fechadinha, bem segura, né, dentro do possível, topei, e aí uma semana depois eu recebi um e-mail dizendo que tinha sido uma das 12 selecionadas, e aí recebi o roteiro de 32 temas de problemas sociais nacionais para produzir proposta. Então, a gente se preparou aqui, eu e eu vivo uma rede de mulheres aqui, né, eu sou candidata até ser eleita, então eu tenho uma rede de mulheres em torno de mim, e que eu, embora seja o rosto, é que como eu falei, o projeto não acaba em mim, o projeto é de todas nós aqui na cidade, e nós juntas construímos aí as propostas a serem levadas para o programa, no programa nós já recebemos a peneira de 12 temas, dentro daqueles 32, e aí tinha uma fase, todo dia tinha uma prova coletiva, uma prova individual, na coletiva 10 minutos, na individual 2 minutos. Quem é, o programa dividia a equipe em duas, em dois times, o time que ganhava a primeira prova não precisava ir para a eliminatória. E aí, fui indo, graças a Deus deu tudo certo, na maior parte das vezes. Fiquei muito feliz que o grupo aderiu às minhas ideias, né, e eram grupos diferentes, porque todo dia você formava um time diferente, então isso foi bem bacana, ter a oportunidade de construir com líderes do estado todo, né, de posicionamentos diferentes, e ainda assim, ver a recepção deles, né, ter o meu projeto ali de forma muito bem recebida e defendida durante o programa. Projeto Nacional de Desenvolvimento, né, fica fácil defender, fica fácil. E aí, chegamos onde chegamos. Aí, o Cristiano, em nome da Rosa, mandando boa noite, FUTTRABERS, Boa noite, Dani. Boa noite, querido. E ele mandando parabéns, Mércio França, por nos matar de ansiedade para saber quem é o campeão do político. Pois é, pois é. Vai matar mais. A previsão da exibição é quinta. É, vai ser quinta-feira a exibição, aí não percam, também vou acompanhar, né, para saber se a Dani ganhou, né, porque votar eu votei, então vamos torcer agora para... Não vou pedir para ela, não vou fazer essa indelicadeza dela soltar o spoiler, mas vamos acompanhar aí para ver... Antes da gente se retirar daqui, eu deixo um alerta de spoiler aqui para garantir que a galera vai estar em peso na quinta. Ah, beleza, beleza. Então, fica ligado aí que no finalzinho vai ter um pequeno spoiler aí, é um alerta de spoiler para vocês acompanharem na quinta-feira. Dani, é assim que a gente viu que teve vários políticos lá, né, inclusive o Ciro Gomes também, eu vi que você ficou bastante nervosa no episódio que ele foi o jurado, né. Mas, assim, tirando o Ciro Gomes, eu queria que você falasse para mim aí qual foi o político lá que... Não, nem todos eram políticos, né, o próprio Augusto de Arroda Botelho não é político, mas qual dos jurados lá que mais te impressionou, se teve algum que você tinha alguma impressão diferente que te surpreendeu? Como que você pode falar desse bastidor aí para a gente? Olha, eu já vou começar respondendo que nem ela respondeu. Eu, como mulher aqui, que entendo minha responsabilidade de gênero, não podia deixar de puxar a sardinha para o meu lado. E, tirando o meu líder aí partidário, o político que mais me impactou foi a Isa Pena. Foi poder ter aquele tempo de... Nem aquele tempo do programa, mas o papo que a gente teve antes no Camarim, que a gente teve a oportunidade de conversar, trocar figurinha, falar um pouco sobre os nossos projetos políticos, ouvir algumas coisas delas sobre a minha carreira política, ainda que não no partido dela, sabe? E perceber esse compromisso e empatia com o desenvolvimento político do nosso país, mas que alcança, de fato, o povo, né? Alcança as mulheres. Quando alcança as mulheres, alcança o povo. E a Isa, ela teve esse tempo ali comigo e eu me senti... Sabe quando você tem certeza que está no caminho certo, sabe? A Isa, ela me gerou essa sensação no coração. Quando a gente acabou de conversar, a certeza, pô, estou no caminho certo, sabe? Ainda que não aconteça agora, ou aconteça depois, é essa aqui, ó. A trincheira é essa. E a Isa gerou isso no meu coração. Também fiquei muito feliz ali em ter um tempo com o Freixo, lógico. Ele tem um olhar que atravessa, assim, a gente. Foi no mesmo dia os dois, né? Foi no mesmo dia. Também foi bastante emocionante. Você fala do Ciro, né? Mas tinha um peso ser avaliada por dois quadros presidenciáveis. Sim. Dois homens que conduziram estados e são dois quadros presidenciáveis, né? Ouvir ali, o tempo que, quando acabou, o Geraldo Alckmin veio também se despedir, né? Ainda falou pra mim, olha, menina, você precisa ser eleita. Você precisa ser eleita. Tenho 40 anos de vida pública e não vi muito homem ter o conteúdo que você tem, você precisa ser eleita. Então, assim, e um homem, assim, de uma educação, né? E eu tô tirando aqui as nossas... Divertos. convicções e linhas políticas, principalmente as econômicas, né? Que nós defendemos uma economia desenvolvimentista, não é o caso do PSDB, mas foi importante ouvir, assim, de um homem que, mesmo que não atuasse no mesmo campo político que eu, poder olhar e falar assim, olha, você tem um conteúdo invejável, né? Então, assim, pra mim, não era qualquer um falando, né? Era uma pessoa muito experimentada na vida pública. O próprio Márcio França, um homem também muito experimentado na vida pública. E o nosso carro-chefe aí, que é Ciro 2022. Isso aí. E como que foi ser avaliado pelo Ciro, assim? Eu senti que você ficou bem emocionada, assim, por estar sendo avaliado por ele. Você até passou, no episódio, falou, passou um flashzinho você falando lá, que estava nervosa e tal. Você foi muito bem, mas como que foi a situação ali de você ser avaliado pelo Ciro, pelo principal nome do seu partido aí? Cara, foi... Eu vou te falar que agora eu lembro e dou risada, né? Me divirto. Mas na hora, aqueles três segundos que eu dou aquela respiradinha no meio da fala, na minha cabeça durou dez. Sim. Sabe? Na minha cabeça, eu saí dali me sentindo derrotada, porque em dez anos de vida pública aqui na minha cidade, eu tenho dez anos de rua, de militância, né? De puxar ato. Fui coordenadora do Fora Bolsonaro até mês passado, quando o PT acabou com o Fora Bolsonaro. Mas... Nunca titubeei, entendeu? Nem no caminhão, nem no chão. Nunca titubeei. No meio da multidão, nunca titubeei. Nunca tive... Sabe? Cansei de fazer diálogos difíceis com a própria Polícia Militar, da gente manter aqui, né? A responsabilidade do que está fazendo. E são parceiros também, viu, gente? Vou falar para vocês. Eu não tenho o que me queixar. Todas as vezes que eu tive diálogos com a Polícia Militar, tudo correu muito bem. A Polícia Militar sempre foi muito parceira aqui na cidade de São Vicente, na Baixada Santista, pelo menos todas as vezes que eu liderei. Mas o difícil, de verdade, foi ali, de frente para o Ciro, pareceu uma eternidade. Eu tinha três exemplos diferentes para pôr na minha fala de dois minutos, e apresentei o primeiro, e precisei retomar o fôlego para concluir a ideia, né? Que era do passaporte sanitário, né? Passaporte de vacinação. Mas por quê? Porque era aquele misto. Além de ser um presidenciável, né? Um cara que debate, discute, propõe país, me avaliando, eu, né? Zé das Coves, uma mulher de uma cidadezinha pequena, que cidade dormitório, cheia de problemas sociais. Além de ser ele essa figura, ainda era o meu líder, né? Partidário. É o cara que encampa o nosso projeto político como o rosto principal. e tem uma responsabilidade, aquela sensação do tipo, eu não quero que ele me visse como uma estrelinha, né? Não é essa a ideia, mas a ideia de, poxa, como será que foi a avaliação da prova que eu fiz ali de frente para ele, né? Será que eu representei bem o nosso projeto? Será que eu entreguei ali o que ele esperava minimamente de um militante, mas também de um quadro público do partido? Será que eu representei as ideias que ele positivou com clareza? Fiquei com essa dúvida, assim, na hora, essas questões ficam te atropelando na mente, enquanto você fala o discurso que o corpo já engoliu, né? Então, enquanto você está ali falando o discurso, a mente está a mil. Mas é um pouco da carreira política isso também. Você parece que tem duas caixas funcionando ao mesmo tempo, uma que recebe o processo e a outra que cumpre a tarefa. Então, foi muito emocionante para mim. Foi muito emocionante e um desafio tanto. Eu espero não me sentir mais assim, não vou mentir. Eu espero não me sentir desse jeito de novo, né? Talvez não é a emoção de ver ele subindo a rampa. Acredito que talvez nesse dia eu me sinta de novo assim, toda mexida. E vamos aos spoilers, né? Antes de você soltar a espera, tem uma pergunta aqui do Cristiano. Faça. Ele, não sei se vai aparecer aí, ele perguntando quais são as pautas que você converge com as outras duas sinalistas, né? No caso, a Lara e a Lorene, né? Quais são as pautas que você converge com elas? E se conseguiu ver aí a pergunta? Consegui ver. Então, nós temos perfis políticos diferentes, né? Acho que talvez a que mais se assemelha às defesas que eu faço é a própria Lara. Embora ela seja muito jovem. Então, a gente tem uma linha política muito semelhante, mas acho que pela minha experiência na vida como servidora pública, né? Dentro da municipalidade, as minhas discussões acabam indo até a página 2 e às vezes ela ainda fica um pouco nessa de acompanhar. Mas nós duas somos muito semelhantes nesse sentido do projeto. Na discussão política, nós estamos no mesmo campo, né? No mesmo campo político. Já a Lorene, ela é filiada do Republicanos e é uma mulher cristã como eu, mas é uma mulher conservadora, bastante conservadora, né? De uma linha bastante conservadora. Então, a gente atua em campos políticos diferentes, né? Eu tenho severas críticas às defesas políticas do projeto conservador. Acho que ele segrega principalmente as mulheres, inclusive, né? Então, embora eu e a Lorene tenhamos entre nós uma relação muito tranquila e nós até nos tornamos, inclusive, amigas, politicamente nós divergimos quase que inteiramente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri